O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que nas últimas 24 horas, 33 pessoas morreram em função da Covid no Estado. A atualização de hoje mostra que são 56.866 mortes. O Estado registrou 2.410.724 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem, era 2.383.041 casos. Um aumento de 27.683 casos positivos no Estado. O informe aponta ainda que, até o momento, são 135.035 casos em acompanhamento. 2.218.823 pessoas se recuperaram da doença no Estado. E subiu para 513 o número de mortes em função da Covid de residentes aqui em Poços. A atualização de ontem trazendo à tona mais um óbito de um paciente em Poços Caldense. Ele possuía comorbidades e a idade dele era de 80 anos. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Aqui em Poços de Caldas, são 16.933 casos positivos da Covid. 14.897 pacientes são considerados recuperados. 1.495 seguem em isolamento domiciliar. 10 pacientes estão em unidade de terapia intensiva e 18 em alo ou leito clínico. São 360 novos casos registrados desde a última atualização. Eles incluem resultados de instituições públicas e privadas. Dos 16.933 casos positivos no município, 51,5% são pacientes mulheres. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, o que corresponde a 22,3% dos casos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva está em 23,29%. São 17 leitos ocupados, sendo 10 por pacientes confirmados e residentes em Poços. Essa taxa é correspondente a 13,70%. São 7 leitos ocupados por pacientes de outros municípios. A taxa é correspondente a 9,59% da ocupação. Os pacientes das outras cidades são dois de Campestre, um de Tarumirim, no Vale do Rio Doce, um de Serrania, aqui no sul de Minas, Caratinga, ali na região do Triângulo Mineiro, e dois pacientes de, aliás, me perdoem, um paciente de Botelhos e um de Andradas, ambos também aqui do sul de Minas. O boletim contabiliza 294 óbitos de não-residentes. Tivemos também atualização essa semana, dois óbitos de não-residentes aqui em Poços. Bom, aqui na nossa cidade, foram realizados, somando as redes públicas e privadas, 81.568 testes e exames. O número de doses da vacina aplicadas até o momento já somam 311.102 doses. Bom, aqui, vamos lá. Obrigado.